O dólar comercial passa de 4 reais. É a cotação mais alta desde fevereiro de 2016. A conta de luz vai ficar quase 25% mais cara em mais de 200 cidades paulistas. Mulher baleada por policial militar durante blitz na Baixada Fluminense tem morte cerebral. Ele deu na direção de matar. Ladrão se machuca depois de roubo e é deixado para trás pelos comparsas. Polícia mata caminhoneiro que ameaçava espancar a mulher na Grande São Paulo. Câmera de elevador mostra cantor de forró agredindo a mulher na frente do filho. Estados Unidos deportam para a Alemanha o último criminoso nazista que vivia no país. Enchente surpreende turistas, empaque na Itália e deixa 10 mortos. Morre aos 61 anos Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma costureira foi baleada por um policial militar durante uma blitz. A mulher chegou a ser socorrida, mas teve morte cerebral. Uma briga de casal terminou com um caminhoneiro morto por um policial militar em Osasco, na Grande São Paulo. A mulher do caminhoneiro tinha chamado a polícia minutos antes com medo de ser agredida pelo marido que estava armado com uma faca. As forças armadas ocupam pelo segundo dia os complexos da Maré, da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. 70 suspeitos já foram presos. E hoje foram enterrados os corpos dos dois militares mortos em confronto com traficantes. O Comando Militar do Leste informou que desconhece a denúncia de que ainda há corpos no alto de uma das favelas. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para os casos de sarampo na Europa. 37 pessoas morreram no continente este ano infectadas pelo sarampo. Sérgio Guti. Uma enchente deixou pelo menos 10 mortos no sul da Itália. Os Estados Unidos deportaram para a Alemanha o último acusado de crimes nazistas que vivia no país, Cleide Klock. O dólar atingiu a cotação mais alta desde fevereiro de 2016. Nas casas de câmbio, os turistas já compraram a moeda acima dos 4 reais. Morreu hoje, aos 61 anos, o jornalista e dramaturgo Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Ele sofria de câncer no pâncreas. E veja daqui a pouco, comercial que questiona a gratuidade da passagem para idosos e deficientes em ônibus de Belém, revolta a população. Na hora do aperto, o brasileiro prefere deixar de pagar contas básicas como água e luz. O aperto do orçamento está levando muitos brasileiros a fazer uma espécie de balabarismo com as contas do mês. E na hora de escolher quais pagar, as de luz e água já não são mais a prioridade. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter em liberdade o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o ex-tesoureiro do Partido Progressista, João Cláudio Genu. Dirceu e Genu foram condenados na Operação Lava Jato por crimes de corrupção. Pela decisão, eles vão aguardar em liberdade o julgamento dos recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. Três candidatos à presidência da República estiveram hoje em São Paulo. Marina Silva visitou uma ONG no Recife e Jair Bolsonaro e Geraldo Alckmin passaram o dia no Rio de Janeiro. Os candidatos ao governo do Rio de Janeiro comentaram hoje a pesquisa Ibope, que apontou um empate triplo no primeiro lugar. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, anunciou hoje a desistência da candidatura ao governo de Minas Gerais. Ele também anunciou a desfiliação do PSB. Lacerda perdeu apoio no próprio partido depois que a executiva nacional fechou acordo com o PT. Márcio aparecia em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos mais recente. O número de transplantes de fígado no país cresceu quase 13% no último ano e a sobrevida dos pacientes também aumentou. Referência nesse tipo de cirurgia, o Hospital das Clínicas em São Paulo comemora 50 anos do primeiro transplante de fígado no Brasil. Ainda na adolescência... O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém vai alterar uma campanha publicitária que gerou protestos da população. A propaganda atribui o preço alto da tarifa ao número de pessoas que têm direito a descontos e gratuidade. O Sindicato das Empresas de Transportes de Belém disse que a campanha não pretende questionar benefícios dos usuários e que a propaganda tem objetivo meramente informativo. A Advocacia-Geral da União mandou ao Supremo Tribunal Federal manifestação contrária ao pedido no governo de Roraima para o fechamento temporário da fronteira entre o Brasil e a Venezuela. O Supremo poderá decidir até sexta-feira sobre essa questão. Os agentes do Exército enviados à região já atuaram hoje no patrulhamento. Depois de uma terça-feira ensolarada, a quarta-feira será de tempo instável, principalmente no centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Uma frente fria provoca a formação de nuvens carregadas desde o Mato Grosso do Sul até São Paulo. Tempo nublado com possibilidade de chuva também no litoral nordestino, desde o recôncavo baiano até o Rio Grande do Norte. Já na área clara do mapa, sol e pouca umidade relativa do ar, abaixo dos 30%. Em Brasília, o dia amanhece gelado, com 15 graus. A mínima é de 20 em Vitória e 16 em Campo Grande. Já no norte e no nordeste, no meio da tarde, as temperaturas serão altas. 34 graus em Boa Vista e 27 graus em João Pessoa. No sudeste, máximas de 25 graus no Rio de Janeiro e 24 graus em São Paulo, com chuva. No futebol, o Vasco da Gama completa hoje 120 anos de história. No último jogo, o Vasco ficou apenas no empate diante do Ceará. Descabechou para deixar tudo igual. Um Ceará, um. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.